Foi durante a madrugada de sábado que um acidente envolvendo um Fiat Stilo foi registrado no trevo de Jabuticabau. Seguindo pela rodovia Brigadeiro Faria Lima, Eduardo DN, de 29 anos, e mais um acompanhante, voltavam de um rodeio realizado na cidade de Dobrada. Durante a viagem, o motorista se perdeu em uma das alças do viaduto que dá acesso à rodovia, perdendo o controle do carro e descendo a ribanceira, o que teria sido agravado pela leve chuva que caiu, deixando o asfalto molhado. Os dois ocupantes do veículo, com placas de Jabuticabau, são universitários e, segundo a concessionária que administra o techo da pista, apresentavam sinais de embriaguez. Com perda total, o carro foi retirado por um guincho. As primeiras informações recebidas pela polícia militar reportavam que os dois jovens estariam mortos. Entretanto, após verificação no local, constatou-se que eles dormiram, esperando o dia amanhecer para procurar socorro. Apesar da violência do ocorrido, Eduardo e o passageiro não tiveram ferimentos saindo ilesos do acidente e não quiseram falar com a reportagem.